Porque, 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 porque Acontecer em todos os bailes Então, meninas, vem com nós Você já conseguiu conquistar nós só com seus olhares E nós, vem soltando a voz Fazendo a loucura acontecer em todos os bailes Vai segurando, hein? Olha o terror novamente nas pistas Ei, garçom, pode trazer o chandão Que as mina tá oriçada e já tá querendo descer até o chão Então, traz também o Red Bull e o Whisky Mas tem que ser o Jack Denos Porque o nosso bonde tá naquele pique Elas vêm, joga o Charme, que é o Truque Sabe que todos os parceiros curtem Faz o quadradinho com a mão no cabelo Fazendo os parceiros tudo delirar Nos bailes, funk, em todos os nossos adantes Na Blunt nós joga o Skunk Que é pra nossa mente relaxar Então, meninas, vem com nós Você já conseguiu conquistar nós só com seus olhares E nós, vai soltando a voz Fazendo a loucura acontecer em todos os bailes Então, meninas, vem com nós Você já conseguiu conquistar nós só com seus olhares E nós, vem soltando a voz Fazendo a loucura acontecer em todos os bailes Recebendo a voz novamente Sabe por quê? De onde eu venho ninguém sabe Pra onde eu vou é um mistério Sou moleque doido sem juízo Julgado pelos pais um caso sério Me joguei pra Batuba só pra marolar Não mago uma responsa de frente Pro mar num gasante de ete Pra ver só raiar as bandida Só falta endoidar Ela fala pretinho, tu bagunça meu mundo Me fala sorrindo, sou seu sorte de consumo Ligeiro malandro, eu não me iludo Aqui está tua mil, eu só quero um resumo Tipo Michael Phelps, nada nem dinheiro Se recando, joga pra tiro Serteiro e no copo, fundão Quadrilhados, guerreiro onde chega Mas treme o baile inteiro Então, meninas, vem com nós Você já conseguiu conquistar nós Só com seus olhares E nós, vai soltando a voz Fazendo a loucura acontecer em todos os bailes Então, meninas, vem com nós Você já conseguiu conquistar nós Só com seus olhares E nós, vem soltando a voz Fazendo a loucura acontecer em todos os bailes Fazendo a loucura acontecer em todos os bailes Fazendo a loucura acontecer em todos os bailes O baile tá bombando O baile tá bombando E você pode crer Murilo Azevedo, fonte do funk SP P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P Obrigado.